As proposições P, Q e R são as descritas a seguir. P, ele cuida das nascentes. Q, ela cuida do meio ambiente. E R, eles gostam de acampar. Nesse caso, a proposição, isso daqui, está corretamente descrita como... Pensem comigo. Eu tenho o que? O principal aqui é um C, então, e aqui o secundário é um ou. Então, eu tenho que ter um C, então, um C, então, e aí um ou. C, então, e aí um ou. Então, eu vou ficar o seguinte. Se ele não cuida das nascentes, então, ela cuida do meio ambiente ou eles não gostam de acampar. Qual a alternativa que eu vou falar isso? Se ele não cuida das nascentes, ok. Então, ela cuida do meio ambiente, ok. Ou eles não gostam de acampar. Eu já fui direto na alternativa correta, que é a alternativa A. Mas vamos ver as outras por que estão erradas. Se ele não cuida das nascentes, ok. Então, ela não cuida do meio ambiente. Gente, eu não vou negar o quê? O que eu não nego, olha só como ele está dando aqui. Ele não quer a negação do quê? Então, por isso que essa aqui já elimina-se. A terceira. Se ele não cuida das nascentes, beleza. Então, ela não cuida do meio ambiente. De novo, não. D, se ele não cuida das nascentes, então, olha só. Se ele não cuida das nascentes, ok. Então, ela cuida do meio ambiente, ok. Ok. E eles não gostam de acampar. Aí você fala, e eles não gostam de acampar. Aí você fala, nossa, está certo. Não, porque aqui ele colocou o E em vez do O. E aí ela está errada. E a última. Se ele não cuida das nascentes, ok. Então, ela não cuida. Cara, ela não cuida do meio ambiente. Eu já troquei o dela e não posso trocar o dela. Ela o quê? Tem que ser exatamente como está. Ela cuida do meio ambiente. Por isso que a alternativa correta só pode ser a alternativa A. 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 Legenda Adriana Zanotto